Está o setorão, velho Mano, tá bom, é? Eu não sei, mano Não sei, mano Fui, segurar essas poredas, eles não nos viraram pra fora Tô com um susto aqui, hein? É isso aí, mano Tá, mano Tá, mano, ele tá rolando É... É... Se você filmar o seu menino aqui, a orelha dele faz uma coisa aí, mas vamos em trocar uma coisa aí. Encaixa a orelha dele assim, certinho. Não, não serve porque... Você tá gostando? É mesmo. Olha esse aqui, senhor. Olha esse aqui, senhor. Não, eu acho que serve. Não, eu acho que serve. Pega e sai. Pega e sai. Não sei se é montar eu, mano. Você viu ele, meu? Falou pra mim esse dia que ele tinha pagado R$60,00 e agora ele tá ganhando R$150,00? Não, é tão fodido, bicho. Ainda bem que ele é amigo meu, cara. Se não fosse um cara amigo meu, eu tava f***. Olha lá o velho. Olha lá o velho. Agora vai jogar o velho. Chega, velho. Chega a cabeça, velho. Tira do cão. Que porra aí, ó. ... Quer dar uma ligada pra eles? Você tem o número de... ... 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 Às 16 horas. E aí Para pegar! Peguei o que está aqui? Peguei o que está aqui? E agora tem questão do presidente. É doido! Para, por favor, pegar a pôr rosa! Agora tem a pôr rosa! É o que está ali? Calma, calma, calma! André, tira a pôr rosa! Então, voa, tira a pôr rosa! Isso, voa! E aí, tira a pôr rosa! A pôr rosa! Pôr rosa! O que a porra é que você atirar, caralho? Tá com o pé machucado, pô? Erra! Ei! Ei! Não, não vai gostar. Não vai dar, eu não sei o médico. Aqui não, caralho. Ei, não é, Gilberto. Vamos ganhar, vamos ganhar. Opa! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! É! É! Ah, caralho! É o tamanho do museu também, cara. É! 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 Aparece, aparece, aparece! Você não, velho? É! 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 Tá errado, pô! Pega aqui! Pega aqui! Ô, é? Vem, vem! Vai lá, pô! Vai daí, pôr lá! Pra lá do bicho! Oô, oô! Baixa ar, rai! Vai, pra trás! Doi, doi, doi! Ao bicho, ao bicho, ao bicho, aí! Ei, tirou aqui, tirou aqui, ó! Tirou aqui Cuidado, olha ali Você tem que montar, não tem que usar aqui Ainda aqui Vamos ganhar, vamos ganhar Vai pra cima 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 Vai 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 pra cima 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 Vai 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 pra cima 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 Vai vai pra cima O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?